Olá amigo, olá amiga, web telespectadora, web telespectador do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio aqui pela Altv, a TV na internet, emissora pioneira em transmissão streaming no Brasil, neste período de quarentena estamos fazendo aí nossas entrevistas, nossas edições aí por videoconferência e nesta edição eu tenho a grande satisfação de receber uma vez mais, já esteve lá nos estúdios conosco da Altv, o principal headhunter aí do agronegócio brasileiro, Jeffrey Abrahams do Feza Group, que vai poder falar aí sobre esse cenário, esse momento aí do agronegócio e também sobre oportunidades aí de carreira nesse cenário aí durante a pandemia e também no pós-pandemia. Jeffrey, satisfação por estar contigo aqui no Agropapo, meu cara. Muito obrigado mais uma vez por você receber aí e para bater um papo sobre esse tema tão importante que é o agronegócio Brasil. Muito bem, eu queria que a gente pudesse começar aí você falando aí, você tem dito aí em algumas situações aí, palestras, lives, o agronegócio aí se mantém firme nesse período aí de covid-19? Olha, é sempre um tema, eu acho que, vamos voltar um pouco atrás, essa crise realmente deu uma chacoalhada na cabeça de todo mundo e nos apresentou ao mundo, à sociedade, ao algum negócio de todos os setores, um desconhecido. Então, é como se você estivesse navegando numa tremenda de uma tormenta e você não sabe se você vai chegar no seu destino ou não. Então, você tem que manobrar esta nau dentro do desconhecido. Eu acho que a primeira coisa é ter o máximo possível de leitura do cenário. eu acho que o agro, em algumas áreas, ela vai sair bem, como todo mundo já tem falado por aí, quem tem assistido muitos lives, etc., eu não vou estar aqui repetindo que todo mundo já tem feito no agronegócio. mas a importância é do nosso business, do negócio agribis é fundamental para o mundo e para o Brasil. Então, é um dos setores que vai andar, ela vai sofrer em algumas áreas, como está acontecendo na floricultura, na horticultura, etc., porque tem caído uma demanda por frutas e hortaliças de restaurante, essas redes todas de alimentação. Outras vão crescer, home delivery, esse tipo de coisa. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento de muita incerteza e está cheio de profetas, vamos dizer, e acho que a gente tem que trabalhar em cima de hipóteses e acreditar nessas hipóteses. Nós estamos num momento muito único, que a gente está percebendo uma desorganização em todas as cadeias produtivas. Então, a oportunidade do agro, obviamente, é importante e com essa mudança o mundo não vai ser igual, o mundo vai ser outro, já está sendo outro. E em termos de carreira, assim, nesse momento, o que você pode destacar, Jeffrey? Tem alguma que está se destacando? Ou a gente, de repente, fazer aí, como você disse bem, antecipar com base aí em hipóteses, carreiras que vão poder se destacar nesse pós-período? Ou carreiras que, de repente, vão sucumbir? O que você pode dizer nesse sentido? Eu acho que é muito difícil prever nesse momento, mas que carreira, assim, porque uma certeza que a gente tem é que tudo que tem a ver com o digital, ela vai transformar muita coisa. Inclusive, as vendas de insumos para agricultores, como é que vai ficar? Porque a relação com o agricultor, de estar junto com ele, do corpo a corpo, isso aí com o digital, nesse momento, ela vai começar a forçar uma aproximação maior. Todo mundo começa a usar os aparelhos dentro de casa, que não estava acostumado, usar Zoom, usar não sei o quê. Então, existe uma transformação, nós estamos no meio dela. Eu acho que tudo que tem a ver com digital, com acesso ao mercado, tecnologia, de como usar as coisas, como melhorar a sua produtividade no setor agrícola, ela vai fazer esse tiro. Então, eu acho que as pessoas que estão no mercado vão ter que se transformar juntos e outros novos que nasceram dentro do mundo digital vão ter muitas oportunidades em data analytics, etc. Tudo tem a ver com o aumento de produtividade e se aumentar muito o custo, porque a agricultura é uma fazenda, é uma fábrica de céu aberto, porque ele não tem controle nem dos custos e nem no preço de venda, porque é commodity. Então, carreiras, eu acho que sempre vai existir oportunidade para um bom comercial, falo na área de insumos, um bom gestor de fazenda que vai trazer aos fundadores, ao dono, ao próprio dono, como que eu posso digitalizar melhor a minha produtividade. Tem muita gente que já está montada em cima disso aqui, estou indo muito bem, obrigado, mas tem uns médios pequenos que vão sofrer alguma coisa agora e vão ter que se reinventar. Eu acho que as novas profissões virão muito mais por essa área, ligado com a tecnologia, acho que entender o mundo digital, como é que ela funciona, que é uma novidade para todo mundo. Você tem um número enorme de startups, que muitas vão acertar na veia, outras poderão sucumbir, mas acho que tem muita oportunidade na área de startups. Então, precisa de gente que está disposta a correr risco e começar a trabalhar em startups. Essa é a minha visão, assim, desse momento, no meio dessa tenebrosa tempestade que nós estamos passando juntos. E nessa questão aí dos serviços digitais, não são só serviços, vamos dizer assim, carreiras voltadas para a produção em si, mas também voltadas a questões de finanças, seguro, logística também, né? Sem dúvida, porque o mercado hoje, a transformação que está ocorrendo também no setor bancário de serviços é um negócio brutal. Você vê empresas operadoras querendo investir em bancos, etc. Então, está tendo uma transformação brutal. A área de finanças, sem dúvida, como que eu vou mitigar risco nessa época de dificuldade financeira, de crédito que vai ter, obviamente, vai ter as suas limitações, mas as empresas também podem substituir isso por altos investimentos ou investidores que estão, as private técnicos estão investindo no setor. É uma forma de você botar capital na empresa e passar a crise. Você passa a ter um sócio, né? Mas são formas que a gente entender o business financeiro é muito importante, porque as coisas vão ocorrer muito rapidamente. Então, o poderio de decisão, e eu gostaria de tocar, talvez, em relação aos caras, quais competências agora que a gente precisa ter para poder atravessar essa crise. Acho que esse momento agora, eu percebo que tem muitas pessoas que estão fazendo transição de carreira, querendo ver... No momento, não tem muita contratação. Tem, claro que tem, não está para nós. Graças a Deus, temos um pipeline que está indo, funcionando bem, mas a gente não sabe como é que vai ficar de junho para lá, porque o famoso dia após, o day after, a gente não sabe como que vai descarrilhar ou recarrilhar a cadeia produtiva. Então, se você quiser, eu posso dar uns toques aí sobre as competências. Claro. Então, eu acho que a primeira coisa agora na crise, que é uma coisa que eu gostaria de compartilhar, porque eu já passei por várias e venho pensando muito, eu até fiz um negócio assim que chamar os 10 mandamentos de comunidade na crise. Acho que a primeira coisa é você ter uma leitura mais próxima possível do que está acontecendo. Então, nos noticiários de coisas boas, coisas ruins, coisas reais, ouvir o máximo dos economistas, dos sociólogos, e tem uns que são mais pessimistas, então você vai acabar formando a sua opinião, e nessa decisão você vai ter que arcar com o sucesso ou o perjuízo. Então, tem que ter uma leitura razoável disso, a informação. A outra é que tem que ser muito transparente com as suas equipes, com as coisas básicas que... Então, você tem que ser muito transparente, muito próximo das pessoas, todos os dias, você tem que estar próximo, tem que estar vendo como é que está, porque é um momento que na cabeça de muita gente está passando medo, preocupação, vai faltar dinheiro, eu vou ficar doente, vou perder um ente querido. Como é que está se vendo? Eu sou, por exemplo, um alvo, eu sou uma área de risco, eu sou uma dessas áreas, mais de 70, etc. Mas a gente não pode deixar o medo de tomar conta, vamos dizer, do que você pode fazer. Você está sujeito a ser assaltado, então é risco, você tem que tomar as devidas preocupações, mas eu acho que tem uma série que a doença está atingindo outras camadas também, mas obviamente ele está mais dirigido para essa camada superior. A outra é você antecipar movimentos que possam ocorrer, você tem que estar muito ligado. E nessa antecipação, o outro ponto é você ter que estar fazendo mudanças, navegar é preciso, que eu digo, mas corrigindo a rota em tempo real. Trocar o pneu com o carro andando, né? Exatamente, tem que ter essa capacidade de entrar no piso só para trocar o pneu e andar. Se comunicar sempre, não pode deixar a equipe ficar imaginando fantasma. Sempre comunicar está presente. Então, essa capacidade de comunicação é vital nesse momento. coragem, obviamente tem que ter coragem. Agora, a coisa mais importante que eu acho que é uma base é você tem que ter, olhar fatos e não se guiar pelas emoções na hora de tomar isso. Você tem que olhar fatos, basear o Bertrand Russell, grande filósofo, já falava, olha os fatos, né? Porque se você tomar decisões baseadas só na emoção, você corre o risco de cometer erros graves. Eu acho que outra coisa é, neste período, é se melhorar como pessoa, como ser humano, para nos elevar, para você poder passar isso para as pessoas que trabalham com você em forma de inspiração aos outros. Eu acho que é uma fase que a gente tem que ter essa capacidade. Outra coisa é manter a energia, a energia vital do corpo, da mente. Isso é vital, é fazer exercícios, é você fazer uns hits, seja o que for. Ferro, exato, mas você tem que se exercitar e cuidar da saúde, porque você está muito tempo parado em casa e tem que ter que tomar sol. Outra coisa é vital, foco no caixa. Você tem que olhar teu caixa, realmente. Não é cortar pessoas, mas cortar despesas que talvez você estava, você tinha que, pô, eu gosto de ter, mas é trabalhar realmente enxuto, apertar o cinto que o bicho vai pegar. Não tenha dúvida, mas tem incluso no final do turno. Outro negócio, é o último, é a gente tem que, neste momento, criar um hábito de desapego. Desapego às ideias que a gente teve no passado, desapego a coisas materiais e desapego a crenças e conceitos que não funcionam mais hoje. Então, eu acho que esses são os itens, vamos dizer, os mandamentos que eu viria como, como é que eu atravesso a crise de uma forma inteligente, racional, ao mesmo tempo com esperança. Eu acho que a gente tem um papel no mundo, que é a agricultura, nosso papel de alimentar o mundo, já haja visto o que acontece, como a gente sente, se começa a faltar alimento. E existe uma China, existe uma África, existe a Europa. Então, nós temos esse papel, ela vai dar uma enxugada um pouco esse ano, mas o agro, aparentemente, vai ter um PIB melhor do ano passado, apesar de toda essa crise. Eu vejo que temos agricultores já com a produção vendida. os menores podem sofrer alguns impactos fortes, mas eu acho que nós estamos num setor que... E outro tema que eu vejo que o choque deu na gente é a questão da sustentabilidade. Então, eu acho que vai existir um interesse muito grande em criar, vamos dizer, a gente ser protagonista no mundo em termos de criar a segurança alimentar, de onde vem, em cada país. A gente tem um papel agora e ocupar esse espaço rapidamente. E que eu acho que a gente tem um caminho por aí. E aqui a gente está na velha agricultura brasileira, nosso jeito de ser, né? Você acha que, justamente pegando o gancho do que você falou aí por último, que questões de originação dos produtos, rastreabilidade, preocupação ambiental, isso vai ganhar cada vez mais força no pós-pandemia? Eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza. Então, a questão da Amazônia virou um negócio recente. Você imagina agora com questão de alimento. Eu acho que cada vez mais essa revolução na área de food service também, os novos alimentos virão para revolucionar também as questões. Eu acho que tem um caminho para frente de muita ebulição. Vai ter que ser peneirado ao longo do tempo. Vão surgir players novos e melhores e maiores. Outros vão sucumbir. Eu acho que a gente tem que estar com a cabeça aberta para olhar o novo mundo que está aí. E a gente tem que passar esse período agora tentando interpretar o que está realmente acontecendo. Você acha que vai ter muita dança das cadeiras aí, nesse pós-pandemia aí, nesse primeiro momento ou não? Eu acho que nesse primeiro momento, eu acho que não. Eu acho que não, porque precisa do comandante estar lá, a não ser que eu cometer um erro tão grave, mas eu acho que ele não vai ter nesse momento tanta mudança, porque quem tem, os nossos profissionais, vai segurar o máximo. Muito bem, meu caro. Talvez depois, talvez a partir de agosto, setembro, depois que passar essa crise imposta pelo governo para ajudar as empresas a sobreviverem, pode ser que haja um enxugamento grande. Eu acho que muitas empresas internacionais, em suma, vão olhar, vai vender 20%, 30% deles. Vão analisar o cenário. Então, eles vão ter que cortar gordura em algum lugar. Muito bem. E fusões e aquisições? Vai ser algo que vai avançar ou não? O que você vê? Eu acho que vai, continua ocorrendo, vamos dizer, M&A, de Praga Rex, comprando, revendas, consolidando esse mercado, não só no mercado de sumos agrícolas, mas sumos de saúde animal também, nutricional animal. Então, esse segmento segue. Muito bem. Bom, você já sabe que é um grande bordão e chavão do Agropapo, que boa conversa passa rápido. Eu quero, uma vez mais, agradecer demais pela participação aqui e pedir a gentileza aí, se você quiser deixar algum contato teu aí para quem quiser mais informações. Tá bom. O telefone aí. Bom, eu vou passar o e-mail, é jeffrey, arroba, fezagrupo.com. Muito bem. Obrigado pela sua oportunidade. Espero que as pessoas, os ouvintes, obrigado também pela atenção. Espero que vocês possam atravessar com saúde, esperança e com lucratividade essa tempestade chegar em terra firme. Vai dar certo. Obrigado uma vez mais, jeffrey. E aí, voltando, passando essa loucura toda, vamos marcar lá no estúdio também novamente. Beleza. Um abraço forte para você, virtual. É isso aí. E assim encerramos esta edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio, aqui na Altivia TV da Internet. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da Altivia TV da Internet é do jornalista Alberto Lucchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri